Os livros RTP No princípio do século passado, chegou a Moçambique o meu avô. Talvez de tanto matóptico ter nos pés, já não conseguiu voltar à terra natal. Mas é de homens como eu que nascem histórias como esta. História que hoje tenho o prazer de dar a conhecer às nossas origens. O Velho e o Mato, para quem tem África no coração. Já a vende em livrarias e na loja RTP em lojartp.pt